Você sente que o seu relacionamento é uma grande competição? Competição sua com o amado, competição sua com a amada? Ou às vezes, você está competindo para encontrar tempo para a relação? É como se talvez o relacionamento, o casamento, o namoro, pode estar atrapalhando as suas metas, o seu trabalho? Eu sou Meda, Marco Meda, especialista em Enneagrama, tenho 15 livros publicados e até a gravação desse vídeo aqui, eu tenho 4 livros publicados em Enneagrama. Sou especialista em Enneagrama, eu ajudo pessoas, eu ajudo casais, eu ajudo famílias a perceberem determinados vacilos que elas estão cometendo nas suas vidas. vacilos que essas pessoas estão cometendo na relação com os filhos, com os pais, no casamento e na relação. Eu tenho gravado uma série de vídeos falando de traços de perfil de personalidade do Enneagrama, mas de uma forma extremamente profunda e ao mesmo tempo relevante para você. E esse vídeo pode tornar você um homem melhor, pode tornar você uma mulher melhor. Esse vídeo pode potencializar os seus resultados como esse vídeo pode fazer você olhar para as suas relações, para o seu casamento, para o seu namoro de uma forma diferente. Portanto, se liga. Vou te fazer algumas perguntas. Responde aqui para mim, sim ou não. Responde talvez, às vezes, mas responda para mim. Talvez você queira fazer no papel. Eu vou fazer agora um grande processo de coaching, de mentoria, um grande processo terapêutico com você, para você verificar se esse vídeo faz sentido. Se esse vídeo mexer com você, se esse vídeo mexer com as suas emoções, se a minha voz aqui se comunicar diretamente com você, é bem provável que segundo a psicanálise que eu estudo, eu estou conversando com a sua criança interna. Existe uma criança interna dentro de você pedindo para ser ouvida, pedindo para ser vista. Responda para mim as minhas perguntas. Você sente que muitas vezes você precisa forçar para que a outra pessoa te dê valor? Como assim, Meda? Você sente que muitas vezes você cria uma personagem ou um personagem para mostrar algo que o outro vai gostar? Sim ou não? Você percebe que muitas vezes você nem sabe ao certo quem você é, mas você é muito boa, você é muito bom na arte de ser o que o outro quer que você seja. Sim ou não? Você sente muitas vezes que você acaba abrindo mão de verdade daquilo que você quer porque isso vai ser bom para o outro. E aí você faz algo pelo outro para ganhar a atenção do outro, para ganhar o reconhecimento do outro. Muitas vezes você chega a fingir algumas coisas. Muitas vezes, e você é boa nisso, você chega a criar modelos artísticos, como se você fosse um grande ator, uma atriz na relação, para que isso verdadeiramente possa trazer os resultados que você quer na sua relação. Às vezes, a outra pessoa, ou seu marido, ou a sua esposa, seu namorado, chega a reclamar que você está competindo com ele ou com ela. Isso acontece com você? Chega a dizer para você, para você parar de querer ensinar tudo e ser bom ou boa o tempo todo. Aonde você vai, você tem uma opinião formada sobre aquilo. Qualquer mesa que você senta, você tem que falar de você. Parece que você tem um sistema interno de propaganda e marketing a teu respeito. Você se preocupa muito com a sua imagem? Com o seu cabelo? Com a roupa que você usa? Com o relógio? Com o carro que você anda? Com a marca que você veste? Status? Aparência? A vaidade te pega? Será que esse excesso de tudo isso não tem atrapalhado o seu relacionamento? Será que você está sozinho, sozinha, sem namorar alguém? Porque você acha que agora não é a hora? Porque você acha que agora não é o momento? Porque você tem que dar foco no trabalho? E você está usando essa desculpinha que no fundo você sabe que você gostaria de estar com alguém? Será que no centro do seu coração você acaba não impondo um jeitão que não é o seu verdadeiro, que não é você verdadeiramente? Parece que você perde a sua originalidade, parece que você cria modelos e padrões para competir. É como se você tivesse que ser bom, boa, acertar o tempo todo. É como se você precisasse mostrar que o grande valor que você tem está na casca. É muita selfie, é muita foto mostrando o tanquinho, é muita foto mostrando os peitão siliconado, é muita foto mostrando o cabelo sempre arrumado, a maquiagem e talvez você não tenha coragem de mostrar os seus fracassos, mostrar os seus erros. São fotos sempre bem produzidas e você fica esperando as curtidas, os comentários no Instagram porque mostrar o que você tem por fora vai fazer as pessoas enxergarem o que você tem por dentro. Cuidado! Você pode estar sendo extremamente egoísta e afastando os homens e as mulheres da sua vida pelo seu egoísmo, por olhar tanto para você, por estufar e inchar tanto esse peito que está blindando um coração. Um coração que você não está enxergando. Um coração no centro do seu peito que tem uma criança interna reclamando, me veja, me valorize, me olhe, eu tenho valor. Não é o adulto, não é essa mulher adulta que está pedindo valor, não. Não é esse homem adulto que está pedindo valor, não. É essa criança que está dentro de você e você está ignorando, fingindo, ignorando, fingindo, fingindo ser fortão, fingindo ser fortona, bonitona, gostosona. Para! Para com essa cáscara, arranca essa máscara. Olha para você de verdade. Olha com carinho para essa criança. Essa criança teve problema com o pai. Talvez com a mãe, mas essa criança teve problema com o pai. O que você está tentando fazer nos seus relacionamentos, no seu casamento, no seu namoro, é provar inconscientemente para o seu pai que não te deu valor quando você era criança ou para a sua mãe, que você é bom, que você é foda, que você pode, que você conquista. O que adianta mostrar tantos resultados financeiros? O que adianta mostrar tantos resultados econômicos, tanta prosperidade, ostentar carro, luxo, bolsa, sapato, tênis, se o coração parece que está vazio? Às vezes você está muito mais afastando as pessoas de você com esse seu jeitão marqueteiro de ser, com esse jeitão competitiva de ser, que o seu marido está querendo ir embora de você, porque você compete com ele. Você fica mostrando que ganha mais que ele. Você quer que os filhos sejam fortes? A criança apanhou na escola, se ensina a bater de volta. Será que é assim? Será que está certo isso? Ter uma criança interna dentro do teu coração pedindo ajuda. Essa criança interna e você, é bem provável que se esse vídeo fez sentido para você, você é do padrão 3 do Enneagrama. Você é um tipo 3 do Enneagrama. Que precisa ser mais original, que precisa ser mais verdadeiro, mais verdadeira. E parar, verdadeiramente, de olhar para o mundo lá fora, esperando reconhecimento. Você tem o seu valor. Você é foda do jeito que você é. Original, verdadeiro. Eu posso te ajudar. Continua comigo, nos meus vídeos, nos meus cursos, onde eu posso juntar Enneagrama com psicanálise e ajudar você a curar essa criança interna que tem dentro do seu peito e você transformar as suas relações em um relacionamento muito melhor. Se isso tudo que eu falei para você, com muito carinho, se eu joguei na tua cara, escreve aqui para mim nos comentários. Deixe aqui os seus comentários o que esse vídeo fez sentido para você. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.